Garota de Ipanema 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 Ah, porque tudo é tão triste Ah, que beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se eu soubesse que como ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo O mundo sorrindo se enche de graça Obrigado